Ela que me leva Hoje eu vou uma doça Ela diz vem, vem Ela diz vem, vem Assim faço como? Faço como? Assim faço como? Faço como? Me vamos Relaxa, já te vi No boda do Filadas Ah, te apanhei Novinha que bebe fino e corta frangue T Não complica na hora do U Tá sempre linda e com um bom cheiro Não é do tipo que fegue com bu Ela me disse hoje eu te quero Essa miúda Fala a pena Poder me levar Essa miúda Vem, oh Eu não vou manha Ela que me leva Hoje eu vou uma doça Ela diz vem, vem Ela diz vem, vem Assim faço como? Faço como? Assim faço como? São três da matina Esse tô baritão fala comigo Vou saca a lapicetona Não fica com medo Eu não sou bandido Então a chuva me mata Coça a raza também cuia Esse fogo vou apagar Vamos que vamos Vamos que vamos Ela quer vacina Tipo o seu doutor E o daqui do cara Só diz por favor Assim é muito lambido Já não pausa o meu cubico Solido, abadiu Tipo os novia Pela sufocatua Se eu nem tocar Vou tá lejare Vem me buscar Ela que me leva Hoje eu vou uma doça Ela diz vem, vem Ela diz vem, vem Hum, assim faço como? Faço como? Assim faço como? Faço como? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri